A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 21 a 25 Naquele tempo Jesus disse à multidão Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto E tudo que está em segredo deverá ser descoberto Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça Jesus dizia ainda, preste atenção no que ouvis Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos E vos será dado ainda mais Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais Ao que não tem, será tirado até mesmo aquilo que tem Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós somos chamados a viver de tal forma Que a nossa vida, o nosso exemplo Nossos gestos, palavras Iluminem a vida dos outros A luz de Deus se reflita em nós Para chegar às outras pessoas Assim brilhe, diz o Senhor A nossa luz diante das outras pessoas O Senhor pede Que a nossa vida seja de tal forma transparente Que comuniquemos às outras pessoas As convicções profundas que nos vêm da graça de Deus E assim Isso chegue às outras pessoas O Senhor nos pede Para viver com tamanha clareza Que não seja necessário Esconder as coisas dos outros Esta limpidez de vida Que faz bem a nós mesmos Faz bem a nossa alma Faz bem às outras pessoas Queremos pedir hoje Que esta palavra acolhida Vivida Transforme a nossa existência E ajude É claro Com o exemplo Através do qual nós comunicamos A graça recebida A outras pessoas A fazerem a experiência semelhante É palavra de vida eterna